E aí galera, beleza? Primeiramente eu quero agradecer ao canal Ciclo Histórico, onde eu propus para ele fazer um vídeo sobre escola sem partido e ele fez. Ele é um professor de história e eu acho muito importante nesse bate-papo, nesses debates sobre o escola sem partido, a opinião do professor, o cara que está lá, ele dá aula em escola pública. Eu acho bem importante a opinião dele. Beleza? Vamos então. Eu, nesse vídeo aqui, eu vou responder a um vídeo chamado Responde Essa Cristão, do canal Ricardo Reis. Seguinte, tudo que aconteceu a partir de agora é culpa do Adriano, do canal Efeito Colateral, porque foi ele que me mostrou esse vídeo. Então, se vocês não gostarem do vídeo, a culpa é do Adriano, beleza? Também está aí na descrição o canal do Adriano. O vídeo também que eu vou responder, também estará na descrição. Vamos lá. Bem, primeiramente, esse rapaz, né, ele é ateu, eu acho que ele se sente incomodado com algumas coisas que os cristãos falam pra ele, e ele resolveu fazer um canal pra falar sobre ateísmo e essas coisas assim, ó. Vamos lá. Então, ele fez um vídeo com 10 perguntas para cristãos responderem. E, como eu sou cristão, pelo menos, eu me considero... Tem gente que não me considera cristão, não, mas eu sou cristão. Lembrando que, me desculpem, porque, segundo alguns amigos meus, eu não tenho hermenêutica. Então, eu acho que eu não vou agradar muita gente, tanto ateus quanto cristãos. Mas vamos lá, beleza? A primeira pergunta que ele faz é... Por que Deus criou o mal? Bem, ele disse que não ia aceitar a resposta de que o mal é a ausência de Deus, já que em Isaías 45, 7, Deus disse que ele criou o mal. Beleza, só que, primeiramente, nesse trecho de Isaías, é meio que um erro de tradução, porque, na verdade, é mal também, mas esse mal relacionado em Isaías é o mal natural. Seria, tipo, um terremoto, um maremoto, é um cataclisma, entendeu? Não é o mal do ser humano, o mal criado de uma pessoa para outra pessoa. Então, mas mesmo assim, tá? Não vou nem entrar nesse mérito. Eu gosto dessa... Eu acho que essa explicação também é bem legal da ausência de Deus, porque se Deus é o bem puro, logo a ausência de Deus seria o mal. É uma resposta filosófica bem legal, mas mesmo assim, realmente, é uma resposta meio devagar e tal. Eu vou falar a verdade, tá? Eu não sei responder essa. Eu não vou responder, porque existem várias questões filosóficas aí que estão fora do meu mero conhecimento. Eu posso dizer, simplesmente, o seguinte. Às vezes, o que é mal para mim, o que é mal para você, não é mal para Deus, entendeu? Deus é um ser super superior, tipo, Blaster, Master, Pica das Galáxias. Então, não dá para comparar. Então, o que é mal para Ele, às vezes, não é mal... Tipo, você vê um mal hoje, mas futuramente esse mal vai gerar um bem muito maior. Então, não dá para saber. Beleza? Acho que essa questão do mal é a pedra no sapato dos cristãos desde a época depois de Cristo. Alguém devia ter perguntado para Cristo isso, cara. Acho que ele ia responder melhor. Beleza, vamos lá. Segundo, todos são salvos por Jesus. E quem não conheceu Jesus? Aí ele fala que não está nem falando das pessoas antes, da pessoa antiga. Está falando mais dos índios, pessoas que não tiveram contato com o cristianismo antes de conhecer Jesus, né? Pela Bíblia, pelos evangelistas. Cara, eu gosto de uma resposta dos testemunhos de Jeovás. Eles falam o seguinte, que na segunda ressurreição... Porque, tipo assim, quando o Armagedon vier, segundo o sermão de Jeová, vai ter lá o Armagedon, vai fazer um montão de coisa. Aí vai ter uma primeira ressurreição. Eles dizem que é para quem não aceitou Jesus, ter a oportunidade de aceitar Jesus. Beleza? Eu gosto dessa resposta. Se vocês discordam, aí deixa aí nos comentários, tá? Então, quem não conheceu Jesus, vai ser ressuscitado no Armagedon depois para ter a oportunidade de conhecer. Beleza? Pau na máquina aqui, então. Terceiro. Se Deus tem um plano para todos, por que orar? Primeiramente, a oração não é só para você pedir coisas. É para você agradecer também. E segundo, que tem o livre-arbítrio, né? Apesar de não ter na Bíblia escrito o livre-arbítrio com todas as palavras, ela dá muito a entender e praticamente é um consenso total entre os cristãos que você tem o livre-arbítrio. Beleza? Então, Deus até pode ter um plano para todos, mas você tem que aceitar esse plano. Compreende? Então, você pedir coisas também não significa, por exemplo, você tem um plano de colocar o seu filho na escola, numa faculdade. Beleza? Só que aí o seu filho te pede algumas coisas que não tem nada a ver com a faculdade. Entendeu? Você dar algumas coisas para ele não interfere muito. Beleza? Vamos lá. Eu acho que... Eu expliquei bem? Você acha? Não? Mais ou menos. Né? Por que orar? Então, vamos lá. Põe na máquina aqui. É para conversar com Deus. É, para conversar. É isso aí. Tem que ter uma conversa com Deus. Deus é um pai. É? É isso aí. Vamos lá. Ele pergunta se Deus está no inferno. Se Deus está em todo lugar, Deus está no inferno? É que essa concepção de inferno é uma coisa muito bizarra, tá ligado? Ah, então. Por que que acontece? É que a gente tem uma questão também de traduções. Existem várias vertentes religiosas. Por exemplo, como eu falei, os testemunhos de Jeovás, eles não acreditam no inferno, por exemplo. Entendeu? Eles acreditam que o inferno é a morte. É a própria morte. O inferno é você ser, tipo, deixar de existir. Entendeu? Isso é o inferno. Mas, por outro lado, eu não vejo problema nenhum em Deus também estar no inferno. Ele ter conhecimento do que está no inferno. Entendeu? Se você fala que Deus está no inferno é simplesmente ele ter conhecimento do que está acontecendo no inferno, eu não vejo problema nenhum nisso. Se vocês verem aí, deixa nos comentários também, que aí a gente pode debater sobre isso. Beleza? Como eu disse, eu não tenho hermenêutica, então me desculpa pelas minhas respostas, tá? Por que Deus demorou seis dias para criar o universo? Bem, aí vamos entrar numa parte que o pessoal não vai gostar, o pessoal cristão. Beleza? Eu não sou criacionista. Beleza? Eu acredito que Deus não criou o mundo em seis dias e muito menos em um ano. Entendeu? Eu acredito que Deus demorou bilhões de anos para criar o universo. Eu não acredito na onipotência de Deus. Eu não acredito na onisciência de Deus. Eu não acredito na onipresença de Deus. Eu acredito em certos parâmetros. Tem na minha playlist lá, fatos versus feitos, aonde eu falo um pouco sobre isso, tá? Mas é, simplificando é isso. Eu não acredito em muitas coisas. Então, para mim, Deus não criou o mundo em seis dias. Beleza? Eu não sou criacionista. Vamos lá? Eu acho que agora é a sexta. É. Se morrermos sem aceitar Jesus, nossa alma vai sofrer... Ah, tá. Lembrei. Então, é que eu não escrevia todas as perguntas. Só escrevi um esqueminha. E eu notei um roteiro aqui, se vocês não perceberam isso até agora. Vamos lá. Como uma alma sofre? Segundo... Isso se a morte, o inferno não for o que os testemunhos de Jeovás acreditam, e o inferno seja realmente um lugar de sofrimento. Beleza? Ele diz que o sofrimento é através do sistema nervoso. Então, sem o sistema nervoso, como é que uma pessoa pode sofrer? Uma alma pode sofrer? Bem, cara, não existe só dor do sistema nervoso. Você tem, tipo, depressão. Você tem dor do mesmo fantasma, por exemplo, que não é ativado pelo sistema nervoso. Entendeu? A gente não sabe direito como que uma alma sofre. Eu não posso te falar porque eu não sei, eu nunca virei alma. Pelo menos eu não saí do meu corpo ainda. Então eu não sei te falar, mas há sim jeitos de você sentir dor sem ser estimulado pelo sistema nervoso. Beleza? Vamos lá. Pão na máquina. É... Por que Deus é... Por que Deus é a favor da escravidão? Bem, primeiramente, Deus não é a favor da escravidão. E o seu vídeo se... É... Responde essa cristão. E não é responde essa judeu. Beleza? Seguinte, eu vou falar uma coisa aqui que parece ser espantosa pra muita gente. Tá? Mas presta atenção. As leis do Velho Testamento não valem para cristãos. Tá? Para com isso. E aqui eu vou deixar recomendado. É só você ler, ó. Segundo Coríntios fala sobre isso. É... Hebreus fala sobre isso. Acho que Coríntios... Cara, acho que Paulo fala sobre isso o tempo todo. Beleza? Velho Testamento não vale mais para os cristãos. Beleza? É só contexto. As leis do Velho Testamento não valem para cristãos. Então, a escravidão... Mas eu tenho uma explicação pra isso também. Beleza? É bem rápido. Aqui eu vou tentar explicar bem simples. No Velho Testamento, apesar de eu acreditar que... O Deus que eles viam lá não era o Deus que a gente tem na figura de Cristo. Pro cristão. Mas vamos deixar isso pra outro dia. Deus ali era Deus dos judeus. Beleza? Então, os outros povos que não eram judeus... Não era... Era tipo uma desumanização. Não era bem humano, sabe? Era meio que um povo de segunda linha. Então, esse povo de segunda linha poderia ser escravo. Ou até mesmo o próprio judeu poderia ser escravo. Mas existia uma norma. Não era escravidão igual a escravidão dos negros. Era mais uma serventia. Não era a mesma coisa. Mas, lembrando que... O seu vídeo é... Responde essa cristão e não judeu. E... O Deus do Novo Testamento... Não fala nada sobre escravidão. Beleza? Tá bom? Vamos lá? Mas isso era o povo dele, né? Depois disso, em Êxodo, ele fala que você pode ter escravos. Até fala como você deve tratar os escravos. É meio bizarro. Mas isso não vale mais. Beleza? Vamos lá. Oitavo. Se Deus é masculino, blá blá, por que ele tem pênis? Beleza. Então, ele fala assim... Primeiro, ele pergunta se Deus é masculino. Eu acredito que não. Então, logo já respondi a segunda pergunta. Por que Deus não tem pênis? Por quê? Seguinte. Simples. Logo no começo de João, ele tá escrito... E Deus se fez carne. Significa o quê? Que Deus não é carne. Se Deus não é carne, ele não tem pênis. Capiche? Aí você vai falar assim... Ah, mas por que tá escrita a imagem e a semelhança de Deus? Cara, isso é uma questão filosófica que eu poderia ficar discorrendo aqui por horas. Tá? Mas, não é carne. Beleza? Isso tá bem claro em João. Logo no comecinho de João, a gente tá bem carne. Bem carne, ó. Bem claro. Deus não é carne. Então, logo ele não tem pênis. Beleza? Vamos lá. Próximo. É... Por que o homem possui mamilos? Como eu disse, eu não sou criacionista. Então, eu acredito na evolução, blá, 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 blá. E, como diz a evolução, todo o feto, logo no começo, ele é feminino. Então, praticamente todos os órgãos que nós temos, o homem e a mulher tem, uns desenvolvem, outros não. Não, os mamilos são os seios femininos não desenvolvidos. Então, não sei por que você perguntou isso. Mas, tá valendo. Vamos lá. Próxima. Por que Deus não cura amputados? Eu acho que essa aí, você deve ter falado desse programa aí de malafaias, de pastores aí. Que eu acho também bem interessante isso aí, cara. Eu nunca vi ninguém sendo curado, nenhum amputado sendo criado. É só pessoas com dor não sei aonde, dor no ciático. E, realmente. Bem, Jesus nunca curou nenhum amputado. Acho que porque não apareceu nenhum amputado pra ele. Mas, tudo que apareceu pra ele, ele curou. Ele curou cegos. Ele curou aleijados que estavam, tipo, em cama. Sei lá como é que estavam aleijados. Mas, eu acho que ser aleijado pra você ser carregado em uma cama, você devia estar bem feio. Né? E é isso aí. Eu acho que eu respondi tudo. Sobre curar amputados. Eu acho que nenhum amputado apareceu para Cristo curar. Lembrando que Cristo estava fazendo... Estava se mostrando para mostrar que ele era Cristo. Não que... Porque João também curou um... Foi João? Não lembro quem foi. Que curou um aleijado também, em atos. Mas, segundo Cristo, a gente tem poder de curar qualquer coisa. Então, só basta a fé. Eu acho que os pastores não têm tanta fé assim. Ou as pessoas não têm tanta fé assim. Para serem curados. Mas, beleza. Agora eu acho que eu respondi tudo. O vídeo ficou gigante. Me desculpem. Vai subir assim mesmo. E ele termina o vídeo. E aqui vem a minha parte que eu acho legal. Ele termina o vídeo dizendo para... Tirarmos... Alguma racionalidade de tudo isso. Então, já que você disse isso. Que você gostaria que nós tirássemos alguma racionalidade de tudo isso. Eu suponho que você se considera um ser racional. Eu considero isso. Então, eu vou deixar uma pergunta só para você. Uma só. Beleza? Me prove que você é um ser racional. Beleza? Até a próxima. Fui. Fui.